Capítulo 239 de Jujutsu Kaisen já foi lançado e trouxe algumas coisas interessantes pra falar que podem comprovar a volta de um certo alguém e revelar o passado até então sombrio do Rei das Maldições juntamente com uma luta incrível, cômica, que vai acontecer. Então se você já gostou do vídeo, deixa um punho divergente no botão de like e aproveita também pra clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho porque aí o YouTube te recomenda e te notifica os vídeos que são lançados. E sem mais enrolação, vamos descobrir tudo sobre o capítulo 239 de Jujutsu Kaisen. O título dele é Sobrevivente Idiota, o que faz bastante sentido com a premissa dele. Afinal de contas a gente começa vendo a prefeitura de Yachi, na colônia Lago do Palácio Imperial que fica bem acima de outras colônias, tanto a de Kansai e Tóquio e um pouco acima da colônia onde o Yuta ficava, sendo a penúltima colônia do Jogo do Abate e provavelmente depois dessa a gente vai ver a colônia Omori que vai revelar um segredo escondido do passado do Sukuna. Continuando aqui, a gente não tá mais vendo a luta do Goja e Sukuna mas a gente sim agora tá vendo a sobrevivente do Cullingame que tá se escondendo de alguma coisa e essa coisa é ninguém menos que o próprio Kenjako. Mesmo que ela tenha sido uma das poucas vivas, ela compartilha o sentimento dos outros que estiveram lá com muita raiva do que tá acontecendo, afinal todos os participantes estavam adicionando regras pra evitar aquele genocídio em massa que é o Jogo do Abate. E com tudo isso, o Kenjako enviou exército pra que as colônias progredissem no jogo e nem isso tinha sido suficiente, por conta que ele tava caçando ali todos que restaram e quando ela tenta fugir dele, é pega numa maldição em formato de água viva sendo sufocada e o Kenjako, ainda por cima numa árvore, começa um monologozinho falando que se o sabor está fraco, ele acrescenta e se ele estiver forte, ele dilui e eles, no caso os jogadores, não passam de tempero e água ele não sente nada em particular por nenhum deles. Nos últimos momentos, ela até tenta contra-atacar ali com o cone que é o poder dela, mas ainda assim é inútil e o Kenjako, apesar dele não nutrir sentimentos por eles às vezes ele sente como se fosse um desperdício porque né, todos ali os jogadores tinham habilidades Jujutsus incríveis a Yoro conseguia dobrar o céu, tinha um maluco que jogava casa nos outros tinha um cara lá que jogava laser, entre outras bizarrices que tinham naquele jogo ele toca nela e ela acaba morrendo mesmo assim, esse doido continua um monólogo, cara ele fica conversando ali com o cadáver dizendo que ele sabe a localização dos jogadores por objetos amaldiçoados e a marca desperta que ele colocou neles e mesmo que não precisassem, foi até mais fácil porque a maioria ficaram nas colônias, o que seria mais fácil pra eles pra ele caçar e exterminar cada um deles e também não tinha motivos pra eles saírem de lá já que seria um saco eles se adaptarem à sociedade ou mesmo eles serem caçados por outros feiticeiros remanescentes quem aparece então pra interromper o Kenjako é o Hazenoke que sobreviveu ao jogo do abate até então ele fala que é meio estranho ele ficar conversando com o cadáver enquanto o Kenjako acaba dizendo que ele fala bastante sozinho uma das consequências de ter vivido uma vida tão longa pra quem não sabe, esse cérebro tem mais de mil anos de idade passando de inúmeras gerações só pra completar o plano dele um verdadeiro filho da mãe enquanto ele diz que o número de amigos dele só vai diminuindo e também as notificações de pontos acabaram sendo desativadas então não vai ter como saber quem morreu ou quem não morreu o Noritoshi diz que seria bom ele ter um amigo que nem o Hazenoke o doido até fala que não seria uma proposta ruim o candidato, a vaga de amigo, tem que ter as duas condições ali não deixar o Kenjako entediado e ficar no mesmo nível que ele o menino Iori, ele já corta a conversa ali falando que ele não quer mais esse tipo de amizade já que já tinha dado a cota dele ali porque ele aprendeu a lição quando ele foi amigo do Reggae aquele encarnado que fez o seu grupinho e tinha a habilidade de recriar o que era escrito lá em umas papeletas amaldiçoadas o Camo até dá uma respirada forte e fala pra ele esperar um pouquinho quando ele tira, sim, ele tira um celular que tava gravando a luta do Gojo e Sukuna e pegou no momento exato onde o Satoru tinha sido cortado no meio com a extensão do alvo da técnica ele até fala isso e parece que tem algo a ver com o plano dele o Kenjako tá vendo tudo isso com as maldições de técnicas de barreiras provavelmente do mestre Tengen ao redor de todas as Shinjuku que foram instaladas basicamente elas vigiam o que acontece por lá por padrões, um deles é a quantidade de energia amaldiçoada se qualquer um deles deixar Shinjuku, ele vai acabar sabendo na hora enquanto a energia do Okotsu é particularmente a mais fácil de perceber dentre todas as outras porque ele tem uma quantidade de energia enorme e claro, que a Makizenin, que despertou a restrição e talvez o irmão mais novo da Meimei, o Ui Ui que tem uma técnica interessante de teletransporte espacial que pode ali acabar dando algum problema e também um trabalhinho pro Kenjako isso intriga o Hazenoki, que pensa que o Kenjako fez tudo isso só pra poder fugir quando o bagulho apertasse parecia que ele realmente estava com medo e finalmente começa a luta um monte de maldições que estavam escondidas partem pra cima do Hazenoki já que o objetivo do Kenjako é matar todos os desencarnados e o Ui Ui, ele é um deles o Kenjako fala que percebeu que ele estava tentando ganhar tempo enrolando ele na esperança que alguém viesse ajudar ele enquanto a gente vê o Ui Ui jogar um dente imbuído de energia amaldiçoada que faz uma puta de uma explosão que mata várias maldições ali mas ainda tem uma galera atrás dele aí ele joga o próprio olho pra explodir mas no final, mesmo que ele consiga usar sua técnica reversa o Kenjako sabe disso e é inútil porque ele estava mirando na cabeça do Hazenoki mesmo assim ele ainda precisava cortar o pescoço pra baixo pra parar a reversão e ela não poder ser ativada e nessa daí já era pro Hazenoki, não tem nem escapatória ele ia morrer ali mesmo enquanto ele pergunta pro Noritoshi qual é o objetivo verdadeiro? o que ele realmente deseja? o Noritoshi fala que às vezes ele esquece de contar isso porque fala demais o objetivo dele foi o pacto que ele fez na imigração a extinção ser encerrada ou eliminar todos os jogadores que restam e depois disso vai ser feita uma assimilação super sobreposta afinal o Tengen foi capturado pelo Kenjako justamente pra isso assim uma assimilação vai ser feita com todos os japoneses e o Tengen o que vai concluir ali o objetivo do Kenjako talvez grande parte dele, mas não todo eu acredito que tem muito mais coisa envolvida ali e aqui tem uma das frases interessantes de se marcar quando o Hazenoki pergunta o que isso significa o Kenjako responde você não gostaria de ver algo que nunca viu antes? nunca quis ter certeza que algo que acha interessante é realmente interessante? não é isso que é viver? o Kenjako realmente tem um plano ali que ele vai mostrar algo nunca antes visto e vai surpreender todo mundo pra mim é algo que ele ainda tá planejando e nem mesmo o Sukuna vai poder impedir desde mil anos atrás ele anda bolando esse experimento mundial e falta pouco pra pôr em ação mas o Iori, ele tá pouco se fudendo pra essa merda de plano e pouco importa e fala pra ele olhar toda essa cagada assim que ele acordar infelizmente a gente perdeu mais um candidato a personagem do mês o Iori, ele morre ali mesmo é quando o Kenjako sente uma presença e toda a ilustração muda pra mostrar algo mais cômico sim, o Takaba veio salvar o dia nem mesmo ele acredita no que ele tá vendo ali o Takaba veio cantando pela estrada fora, minha gente e ele veio de um lugar longe pra caramba de Hakodate até Iwachi é uma caminhada e tanto pra quem tava andando a pé pra quem não sabe, esse Takaba apareceu também no jogo do Abate e é um dos caras que o Kenjako acabou dando um poder basicamente a técnica desse maluco é tudo que ele achar engraçado vira realidade mesmo assim ele não conhece bem como funciona e como a mente dele é fértil ele pensa em várias coisas ao mesmo tempo e tudo acontece, basicamente nem mesmo o Kenjako sabia da real potência que ele deu essa técnica pra um cara inclusive o Takaba pode ser uma das chaves fundamentais pra derrotar o Kenjako e quando incluir ali o arco final de Jujutsu Kaisen o Kenjako até se questiona como ele veio andando de Hakodate até Iwata sozinho só pra derrotar ele, sem nenhum corvo da Mei Mei pela variação de energia o Noritoshi ele acredita que foi a técnica do irmão mais novo dela e ele fica puto porque mandaram esse cara, justo esse cara pra matar ele é tão sem sentido e bizarro que chega a ser irritante aí nessa hora ele ataca o Takaba com maldições falando que ele não tava interessado nele nem nos outros despertados e eles só serviriam pra dar números, só um tal de Higuruma que teria um potencial ali pra ele e justo o Higuruma, cara, aqui dá pra ver que o Hiromi é realmente poderoso principalmente pela expansão dele, onde ele cria um território onde o oponente é colocado num pódio dentro do tribunal, Shikigami que é basicamente um juiz e o Shikigami ele dá pro Hiromi a capacidade de pegar a ficha criminal das pessoas as provas conclusivas basicamente fazem com que aconteça algumas três coisas um veredito de culpado resulta numa confiscação da capacidade de controlar a energia amaldiçoada realmente ele é alguém com potencial pro Kenjako, tá? surpreendentemente, o ataque que ele lançou no Takaba não deu certo e quem sai ileso é o Takaba tá doidão, cara? Tá tentando matar esse bonitão com cabelo na régua? mas vê só, eu vou te jogar no Shindos, você é muito folgado até a expressão na cara do Kamu muda ele fica surpreendido com isso e a primeira vez que ele sente algo assim não é que o ataque dele não tenha funcionado é como se o cara não sentisse que o ataque tivesse funcionado ou seja, a habilidade do Takaba já tá em ação e por fim, o Takaba fala que existem muitas coisas pra se empolgar nesse mundo mas a que mais empolga ele é quando o comediante da abertura rouba o show principal e o Kenjako, ele responde com sem dúvida ah, galera meus amigos, pra mim, isso daqui vai ser simplesmente a melhor luta de Jujutsu Kaisen não falando ironicamente, mas sim, eu acho que vai ser uma das melhores lutas que a gente vai ter, cara quero saber o que vocês estão achando que vai acontecer nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen se você quer deixar, deixa aí nos comentários, fala o que você acha que vai acontecer e também fala se você gostou do vídeo, porque isso me ajuda bastante pra trazer conteúdo novo aqui pro canal também não esquece de deixar o punho divergente aí no botão de like, porque isso também ajuda e se inscrever no canal juntamente de ativar o sininho porque aí o YouTube vai te recomendar de todos os vídeos que saírem aqui no canal então, galera, sem mais enrolação, vai passar uns vídeos aí na tela se quiser, clica neles falou, tchau e fui